Todos os candidatos do Enem podem disputar as vagas nas universidades federais. São oferecidas mais de 129 mil vagas no ensino superior em 3.700 cursos, em 101 instituições. As inscrições devem ser feitas no site do SISU. Para se inscrever, basta usar o CPF ou o número de inscrição do Enem, além da senha cadastrada no sistema do Enem. Todo aluno que tirou uma nota maior que zero na prova de redação pode participar e se inscrever em até dois cursos. A seleção é feita através da nota obtida no Enem. Diariamente, o sistema emitirá um boletim formando a nota de corte de cada curso para que o candidato saiba se sua nota é suficiente para concorrer à vaga. O resultado da seleção será divulgado na primeira chamada, no dia 14 de janeiro.